Vale mais a pena jogar online ou ao vivo? O que é melhor para quem está começando, ao vivo ou online? Essa eu tenho a resposta na ponta da língua. Online. A principal razão é a quantidade de mãos que você vai ver quando você está jogando online versus quando você está jogando ao vivo. Para quem está aprendendo, isso faz uma diferença gigantesca. Sabe aquela história que todo mundo já ouviu das 10 mil horas de experiência e tudo mais? Uma coisa é você ter 10 mil horas de experiência e nessas 10 mil horas você ter jogado, sei lá, 10 mil mãos ou você ter 10 mil horas de experiência e ter jogado um milhão de mãos. Claro que você vai ser um jogador muito mais experiente se você tiver tido uma experiência mais intensa. E o online vai te dar isso de goleada. Imagina que você está jogando um torneio durante 10 horas ao vivo, você está em uma mesa só, você tem aquele cara ali do seu lado que leva 2 horas para fazer todas as jogadas, você tem o dealer embaralhando, você tem todo o procedimento de troca de ficha que é um procedimento demorado. Versus online que não tem nada disso. Só aí, se você jogasse uma mesa só online, você já veria aproximadamente 5 vezes mais mãos. Se você cair de um torneio online e você registra em outro, você cair de um torneio ao vivo só no dia seguinte, se é que vai ter no dia seguinte. São jogos muito diferentes, então eu recomendo sempre a todo mundo que foque em um ou em outro, senão você vai confundir sua cabeça em relação às tendências dos adversários, o que esperar das reações dos adversários, e o tipo de habilidade que você precisa desenvolver em cada uma das modalidades, dá praticamente para chamar de modalidades diferentes. Além disso, online você consegue jogar multi-mesas. Um jogador regular profissional joga pelo menos 10 meses ao mesmo tempo, alguns 20 meses, alguns 12 meses, mas no mínimo aí um cara regular que joga profissionalmente vai jogar 8 meses. E aí mesmo para você que está começando, imagina que você vai jogar 2 meses ou 4 meses, em uma mesa 5 vezes mais mãos, 4 meses 20 vezes mais mãos. Então, num período de 10 horas ao vivo, você vai ver uma quantidade de mãos, versus online você vai ver 20 vezes mais. Isso acelera muito mais o seu aprendizado. É indiscutível, isso não tem nenhuma dúvida, que um jogador que se formou online, ou que tem uma experiência online, é um jogador melhor do que um jogador ao vivo. Claro que tem brilhantes jogadores que jogam ao vivo e não jogam online, até porque o jogo ao vivo exige algumas habilidades que o online não desenvolve, então o jogador que é exclusivo online, ele vai enfrentar algumas dificuldades ao vivo ali. E eu não estou falando de Tel, nem nada do tipo, a gente vai ter um outro vídeo aqui sobre Tel, mas falando mais em relação à maneira de encarar o ritmo do torneio e outras coisas mais, que o jogador ao vivo domina muito mais. Agora, de uma forma geral, é indiscutível que um cara que jogou 1 milhão de mãos é mais experiente, é um melhor jogador, do que o cara que jogou 50 mil mãos. Se você está começando e quer se transformar em um bom jogador, online, esquece ao vivo. Claro, jogar ao vivo é mó barato, todo mundo adora, mas vai ali uma vez ou outra, de vez em quando, para encontrar os amigos, para se divertir, e não numa de você achar que você está praticando o seu jogo, que você está desenvolvendo o seu jogo de alguma forma, porque você passou 12 horas num clube. A habilidade que você vai desenvolver ali durante essas 12 horas, você desenvolve em uma hora online, sabe? Em meia hora online. Então não perde o tempo com isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí